Fique de olho na sua aposta, atento a nossa transmissão, atenta, atento a cada detalhe do sorteio da Dupla Sena Concurso 2341. Vamos começar? Bolas posicionadas. Primeiro sorteio da Dupla Sena, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 01 a 50. Vamos chamar o primeiro número, bola amarela, 42. Amarela, número 42. Bola cinza, 08. Cinza, 08. Dupla Sena, modalidade das Loterias Caixa, com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola azul, número 45. Azul, 45. Foram sorteados três números, faltam três. Loterias Caixa, já pensou? Bola branca, número 20. Branca, 20. Estamos na torcida, esse prêmio pode sair para você hoje. Boa sorte. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. E agora o sexto e último número do primeiro sorteio da Dupla Sena. Bola azul, número 05. Azul, 05. Vamos confirmar? As seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da Dupla Sena, concurso 2341, as dezenas sorteadas foram 42, 08, 45, 20, 12 e 05. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado. Conforme explicamos, você tem mais uma chance de ganhar na Dupla Sena. Passaremos agora aos procedimentos para a realização do segundo sorteio. Novamente, Sandra, nossa colega da Caixa, por favor. Tainara, nossa garota da sorte, por gentileza, vão recolher as dezenas sorteadas no primeiro sorteio da Dupla Sena, colocá-las no suporte em cima do globo número 4, para a realização do segundo sorteio da Dupla Sena. No segundo sorteio, o prêmio que será dividido entre os acertadores das seis dezenas será de R$ 168.214,49. Você acompanhando cada detalhe dos sorteios desta noite, direto aqui do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista 750, no Coração de São Paulo. Os preparativos concluídos, você tem mais uma chance de ganhar na Dupla Sena. Passaremos agora ao segundo sorteio. Boa sorte, bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. O segundo sorteio da Dupla Sena já começou. Bola azul, 45. Azul, número 45. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. E aí, está com sorte, está marcando. O globo segue girando. Mais um número chegando. Bola branca, número 20. Branca, 20. Você ganha a partir de três acertos, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio da Dupla Sena. Bola preta, número 17. Bola preta, 17. Loterias Caixa. Todas as noites, milhões em prêmios para você. Bola verde, número 23. Verde, 23. E agora, vamos chamar o sexto e último número do segundo sorteio da Dupla Sena. Bola laranja, número 49. Bola laranja, número 49. Vamos confirmar. As dezenas sorteadas foram 45, 21, 20, 17, 23 e 49. As auditoras confirmam os números sorteados no segundo sorteio da Dupla Sena? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar a página da Caixa, loterias.caixa.gov.br.